E agora eu gostaria de ouvir o comentário de Adilson Ribeiro Filho sobre essa ligação do presidente para familiares do petista morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu. O presidente liga e fala, embora tenha havido agressões verbais das duas partes, nada justifica. E aí o irmão, o irmão enlutado, o irmão do petista, que segundo informações do Morning Show de ontem, é bolsonarista, falou, nada justifica ele estar naquele local, presidente. Então assim... Não devia ter ido lá. O presidente, e em seguida ele fala assim, eu queria convidar vocês para comparecerem em Brasília, se quiserem, para a gente ter uma coletiva de imprensa, porque a mídia e a esquerda estão botando a culpa quase que no meu colo. Ele fala isso. Então assim, ele não liga para pedir desculpa. Ele liga para pedir assim, vocês podem me ajudar a limpar a minha barra? Ele não liga para se solidarizar, para dizer, poxa, que lamentável ocorrido, eu me solidarizo, eu não concordo com isso, eu acho isso um absurdo. Não, ele liga e fala, olha, vocês podem vir aqui fazer uma coletiva de imprensa comigo, explicar o que aconteceu, falar que eu não tenho culpa de nada? Que empatia é essa? Você liga com um interesse extremamente político. Inclusive ontem no Morning Show, o rapaz já chama Paulo, ele falou assim, pô, isso não tem nada a ver, né? Não foi nenhum interesse político e tal, mas foi completamente político a partir do momento que você liga. Não para se solidarizar, não para dizer que você discorda daquilo e que você não compactua, que você sente muito, né? E ao invés disso você liga e fala, vamos fazer uma coletiva para tirar o meu da reta? Isso é um interesse político. E também gostaria de mencionar que o presidente, ele fala assim, da esquerda, como se a esquerda fosse um grupo de pessoas que pensa igual. Sendo que você tem dentro da esquerda vários pensamentos diferentes, assim como dentro da direita. A direita é um grupo grande e dentro da direita nem todo mundo é bolsonarista. Entendeu? Eu não gosto dessa mania de deunificar, como se tivesse dois partidos no Brasil. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, todo mundo pensa igual. Não é assim que funciona. Tanto que a direita tem candidatura própria. Outro grupo da direita tem candidatura própria. Exatamente. A Tebet, né? Exatamente, na esquerda também, né? A gente tem... Já disse, que em caso, segundo turno, vai para o lado do Lula. Já declarado. Ela já declarou? Já declarou. Pois é, mas ela é de direita. E nem toda direita é bolsonarista. Segundo turno, a gente já concordou que vai para o lado do Lula em caso de um segundo turno. Porque ela é de direita, mas não bolsonarista. Exato. É diferente. O Centrão, né? O famoso Centrão MDB, né? Sempre ali navegou conforme a maré.